Bom dia, tudo bem? E a documentação dos senhores aí, de gentileza? Tem alguma passagem pra polícia? Somos uma unidade de céu azul, estamos a cento e poucos quilômetros da fronteira, rota de tráfico de droga, de produto de descaminho. Tá com o documento aí? Sim. O que é que tem de eletrônico? Boa viagem, tudo certo. Então vamos lá. Acabou de abordar um ônibus, minha fossa Florianópolis, e como desce muita droga pra região de Santa Catarina, a gente vai dar uma averiguada, conversar um pouquinho com os passageiros, ver se a gente levanta alguma suspeita. Boa tarde, fiscalização da PRF. Vamos erguer as poltronas aí, pessoal. Boa tarde, camarada. Levanta aí. Além dessa bagagem, tem alguma bagagem lá embaixo? Tem minha mala? Tem a mala embaixo? Com a roupa. Sua roupa? Com a roupa, calçado. Tá indo pra onde? De Tarino. Garaguá do Sul. Garaguá do Sul? Você tá vindo de onde? Vim de Foz. Tá vim de Foz? É comum a gente encontrar drogas, às vezes nas malas, muitas vezes com o passageiro lá em cima, ou às vezes escondido até no próprio ônibus, né? O senhor tá só com essa bolsa aqui em cima? Estou. Posso olhar sua bolsa? O senhor já teve passagem pela polícia uma vez? Já acho que eu. Nada? Não. Beleza. Boa tarde, chefe. Tá tranquilo. Tranquilão? O senhor tá vindo de onde? Em Foz. O senhor tá indo pra onde agora? Pra Jaraguá. Posso dar uma olhada na sua bolsa? O senhor já teve alguma passagem pela polícia, chefe? Tem. Tem? Qual foi a bronca lá? O tráfico. O 33 que pegou? Não, não, não. Eu tô com o usuário, não tá assim. É? Faz quanto tempo, senhor? Faz um tempinho. Faz um tempinho? Eu escondendo. Beleza. Os colegas estão dando uma olhada nas bagagens, né? Conferindo pra ver se tem alguma coisa de irregular. Aqui em cima foi verificado também. Mas vale continuar as buscas ao longo das dependências do ônibus pra que a gente esgote todas as possibilidades de esconder algum ilícito, né? Vê se tem alguma coisa do 37. Hã? 37. Aquele outro lá, ele tá devendo sem dúvida, velho. Sem sombra, ele devendo. Tem marcação nas cidades? O motorista consegue lá. Beleza. Só que o motoro, né? O senhor sabe se o 37 tem bagagem? Não, só um. Eles embarcaram juntos, só um que tinha a bagagem colocou embaixo, o outro só a mochila de costas. Ou seja, os dois tem mochila de costas e um tem uma de costas e uma embaixo. O da 39. Beleza. O da 39 ou da 37, eles embarcaram juntos? Juntos. Beleza. E aí subiram aonde? Consegui. Ei, ei. Com a esposa 40 quilômetros pra trás aqui com a toalha molhada. Ei, eles embarcaram juntos, pô. É? Eles embarcaram juntos, cara. Acabou de falar, Eliane. Durante a conversa com os passageiros, encontramos dois passageiros que estavam muito nervosos. E os dois com o destino ajoaraguá e afirmaram que não se conheciam. Você chegou a dar uma olhada no banheiro, porque ali você leva um quilo de cloridrato, já é um quilo de cloridrato, né? Cara, olhei lá atrás, lá, mas não... Eu não vi o banheiro lá em cima. É bom dar uma olhada no banheiro. Não é aqui, é aqui embaixo o banheiro. É só embaixo, né? O que tem, viu? Tinha esse pacote que tava aqui embaixo do lixo, né? Vamos abrir aqui pra... Já deu pra sentir um pouco do cheiro forte. Possivelmente maconha. Eu vou até deixar aqui, né? Não sei. Cara, deve ter um pouco mais de um quilo, não é muito, não. Eles estão levando com cautela, né? Aparentemente. Não estão... Mas assim, vamos dar uma geral agora no busão, né? Porque, tipo, aqui... Vamos descer todo mundo aqui fora, enquanto a gente vê isso lá dentro? Ou vamos estar com isso lá em cima? Eu acho bizu... Não, eu acho bizu descer todo mundo e já dar as pessoas dos moleques lá, saca? Já chegar, já falar, irmão, caiu a casa. Beleza, vamos... Entendeu? E aí, vamos... Tchau, tchau.